Seja bem-vindo ao Teatro Municipal de Sabará, uma construção emblemática de Minas Gerais que reflete a rica história cultural de uma região. Na terceira edição do FIMA, dedicada aos teatros históricos do Brasil, celebramos os 204 anos desta casa, o segundo teatro mais antigo do Brasil. O quinteto de sopros formado pela flautista Renata Xavier, pelo boísta Maria Fernanda Gonçalves, pelo clarinetista Alexandre Silva, pelo fagotista Francisco Silva e pelo trompista José Francisco dos Santos, trará especialmente para você um diálogo multissensorial entre música, arquitetura e a memória deste emblemático edifício. Já os comentários sobre o prédio ficarão a cargo do historiador José Bousas. Embarque conosco nesta jornada no tempo e no espaço. É dia 7 de dezembro, quinta-feira, às 19h30, no Teatro Municipal de Sabará. Entrada franca. Para mais detalhes sobre esta terceira edição do festival, acesse nossas redes e visite fima.arte.br. Esperamos você! Tchau! 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 Obrigado.